Na última quinta-feira, a Palotir Esportes, parceira aqui do Em Movimento, completou 23 anos de existência e promoveu um dia especial, com muitos descontos, promoções e, claro, muita festa e confraternização junto com os clientes. Eu, claro, fui até lá e te mostro agora como foi. Nada melhor do que comemorar os 23 anos da Palotir Esportes junto com os clientes. O desenvolvimento aqui na loja foi grande durante todo o dia e com um presente para quem veio para cá. A loja inteira estava com 23% de desconto. A Palotir Esportes, hoje, para a cidade, é uma referência. Então, o atleta, ele joga futebol, ele vem na Palotir Esportes, 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 ele vem aqui comprar o tênis, ele vem aqui comprar o shorts. Então, a variedade, a qualidade, principalmente, do produto que eles vendem aqui, que eles fornecem, é o que traz o atleta aqui para a Palotir Esportes. O que te faz voltar aqui na loja tantas vezes assim? Rapaz, primeira coisa, atendimento, os vendedores, atendimento, com a primeira qualidade. Sou cliente da Palotir Esportes, né? A casa está de parabéns aí pelos 23 anos. Oito anos de casa em Cascavel, né? São 23 anos já no mercado, fazendo a alegria de bastante gente, de bastante gente legal que está aí com a gente hoje. O dia inteiro foi assim, ó, essa animação total, movimentaço, e o pessoal muito feliz, fiquei admirada com o engajamento da galera na nossa festa. Manhã, meio-dia, tarde-noite, cada um veio no horário em que pôde, o importante é que prestigiaram o nosso momento e o legal, curtiram também. Vieram as famílias inteiras, né? Mãe, pai, filho. A qualidade, o preço e esse atendimento maravilhoso, né? Essas pessoas que fazem parte da casa aí, pessoas excepcionais, né? Um dia de festa, um dia de presente, porque é um dia de 23% de desconto. Então é um dia de ajudar todo mundo de apenas agradecer, uma forma de agradecimento mesmo que eles fazem pela gente. Como é que está o chupinho aí? Cara, geladinho, sabor impecável, satisfação total na palotina. Eu acho que o relacionamento é a chave, sabe? Aquele vínculo além do produto, um vínculo que vai além da relação comercial. Isso é o talento da equipe e o reflexo disso é a casa cheia. Eu sou o cliente número um da Palotina Esporte. Sempre em casa. Eu sou o cliente número um da Palotina Esporte. Eu sou o cliente número um da Palotina Esporte. Eu sou o cliente número um da Palotina Esporte. Eu sou o cliente número um da Palotina Esporte.